Oneplay funciona? Oneplay trava? É bom? Oi pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra contar pra vocês da minha experiência com o aplicativo Oneplay Eu vejo que ainda tem muitas pessoas que tem dúvidas sobre esse aplicativo Eu tô usando ele pessoal há mais ou menos 7 meses E nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber sobre esse aplicativo Realmente galera, o aplicativo Oneplay funciona, tá? Ele funciona muito bem, ele te dá acesso a todos os canais abertos e fechados Além de filmes, séries, ele dá acesso a uma diversidade imensa de conteúdos Conteúdos de qualidade que tem aí nessas grandes empresas Eu tava pagando muito caro pra assistir as mesmas coisas todo dia na TV E o aplicativo Oneplay, ele tem um conteúdo de qualidade por um valor assim, super acessível Antes que eu me esqueça, eu deixei aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no comentário fixado O site oficial onde eu adquiri o aplicativo Oneplay com segurança e garantia Pra quem decidia ir adquirir E bom pessoal, eu tava tendo muitos problemas com a opção que eu tava usando Eu ainda tava pagando caro pra assistir os mesmos canais Sem tirar que travava demais E o aplicativo Oneplay, ele não trava, tá? Ele é muito bom, de verdade E foi aí que um dia eu resolvi, né? Pesquisar na internet uma opção melhor, né? Que valesse a pena, que não travasse Foi aí que eu conheci o aplicativo Oneplay E bom, ele tem absolutamente todos os canais Por um valor super acessível São mais de 500 canais abertos e fechados Mais de 100 mil conteúdos Entre filmes e séries, novelas, animes e desenhos O aplicativo Oneplay, ele funciona em celulares Android iPhones, TV Android, TV Smart, TV Roku Computadores, TV Box, Fire Stick, Mi Stick E a instalação dele, pessoal, é muito fácil, tá? Eu falo isso porque também eu sou um pouco leiga pra essas coisas Não é nada complicado Pode ficar tranquilo em relação a isso Então, olha Eu posso falar aqui pra vocês com garantia Que é sem dúvida alguma A melhor opção pra quem busca esse tipo de entretenimento A um valor acessível, né? Só tô indicando aqui pra vocês Porque realmente esse aplicativo Oneplay Ele é muito bom e valeu a pena Eu só quero avisar pra vocês algo importante Sobre o aplicativo Oneplay Tenha cuidado Fiquem atentos aí com relação ao site Onde vocês vão tentar adquirir Por quê? O aplicativo Oneplay, ele tem um site oficial, galera Ele só pode ser adquirido por lá Então, pra que você não corra risco de perder seu dinheiro Caso você decida aí fazer essa aquisição Então, toma cuidado, tá? Não saia por aí clicando em qualquer vídeo Em qualquer anúncio Pra você não perder seu dinheiro Confira se você tá adquirindo pelo site correto, tá? Pra você não ter dor de cabeça Eu já vi relatos de pessoas que, infelizmente Não tiveram esse cuidado, né? Colocou ali seus dados em sites não oficiais Sites falsos, né? E, infelizmente, acabaram sendo vítimas de golpe, né? Perderam o dinheiro Então, como eu falei aqui pra vocês O link do site oficial do aplicativo Oneplay Eu deixei aqui abaixo na descrição E também no comentário fixado Justamente pra ajudar quem tá aí interessado em adquirir Então é isso Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo Qualquer dúvida que você tiver Só você deixar aqui nos comentários Que assim que possível eu respondo você Tchau!